E aí galera, gamers do bem, beleza? Aqui quem fala é o Nobert trazendo mais um vídeo e nesse vídeo, galera, trazendo pra vocês God of War Ragnarok Porque, cara, como vocês viram no título, ele vai fritar o seu PS4, se você tem o PS4, vai jogar o jogo no console, com certeza vai levar o seu PS4 ao limite Isso não são palavras minhas, são palavras da própria Sony, palavras aí ditas pelo pessoal que já tá testando o jogo, né, que na verdade são produtores do game Eles falaram que o PS4 vai ser levado ao limite com God of War Ragnarok e aqui fica um aviso pra vocês Por quê? Se o seu PS4 não tá bem limpo, ele não tá com as entradas de ar bem limpas, se ele tá aquecendo já normalmente, recomendo muito você fazer uma limpeza geral nele Seja você mesmo ou levar em algum lugar, por quê? O PS4 vai sim ser levado ao limite com God of War Ragnarok e pode ter muita gente perdendo o seu console Eu não tô brincando, tá? Eu não tô falando isso aqui só pra gerar clique, nada disso Eu falo isso porque já aconteceu comigo, cara, no PlayStation 3 e no PlayStation 4 Na época do PS3, que eu tinha o PS3 há bastante tempo, e fui colocar o GTA V O GTA V ele queimou não só o meu driver DVD, o meu leitor, né, na verdade, de Blu-ray Porque também já tava desgastado pra caramba e acabou danificando porque era um jogo muito pesado e o GTA V danificou E não foi só o meu, tá? Na época eu lembro que eu vi muita gente reclamando no Twitter que de fato o GTA V tava fritando o leitor de Blu-ray deles E outra coisa aqui também, o meu PS3 na época tava muito sujo, eu não tinha aberto ele pra limpar fazia muito tempo E também o GTA V acabou aquecendo pra caramba o console e danificou também a minha fonte, cara Então isso se deve porque o Joe tava sim levando o console limite E agora no PS4 a mesma coisa, eu sei que tem muita gente que já tem PS4 há muito tempo Há 4 anos, 5 anos, tem gente que tem o PS4 desde o lançamento Conheço pessoas próximas minhas que tem o modelo FAT ainda, cara, funcionando tranquilamente Se você tem esse console por muito tempo e não limpa, com o God of War Gnarok ele vai sim fritar, ok? Então fica aí o aviso pra vocês, cuidado, por favor, gente No God of War normal, no 2018, já levava o PS4 a um nível absurdo No menu, vocês lembram, né? O cooler do PS4 ficava muito alto durante o jogo também Porque realmente ele esquentava pra caramba E se você não tiver uma boa refrigeração no seu console, você sim pode perder Então fica atento, esse vídeo aqui é mais um aviso pra você que tem o PS4 Que vai jogar o God of War Ragnarok no seu PS4, beleza? Ah, eu quase me esqueço de falar, né? Eu tô gravando aqui depois Mas eu quase esqueci de comentar sobre o meu PS4 também, né? O meu PS4, o FAT que eu tinha, foi danificado também A fonte dele por conta do aquecimento Que eu passei acho que 7, 8 meses sem limpar o console E foram meses aí que eu acabei não tendo realmente atenção com o PS4, né? E se deveu justamente porque teve lançamento do God of War 2018 Na época, tá? E eu tive problemas justamente com a fonte por conta de aquecimento Ele deu problema, ficou se desligando algumas vezes Acabei abrindo e vendo que ele tava cheio de poeira Quando eu limpei ele não esquentou mais tanto Porém eu já tinha comprado também outro PS4 Pro na época E não tive mais problemas com isso Inclusive esse PS4 eu dei pra um amigo meu Que acabou perdendo a fonte depois Justamente porque ele passou esse período aí esquentando pra caramba A fonte ficou se desligando, o console se desligava pro aquecimento E se deveu porque ele não tava tão bem limpo assim Jogando o God of War 2018 Então cara, fica aí o aviso pra você, tá? É realmente uma coisa séria, tem que ficar atento a isso O jogo lança agora no dia 9 de novembro, ok? Com certeza eu vou estar trazendo o vídeo pra vocês Se vocês quiserem comprar com desconto Tem link aqui na descrição para a loja Friga Games Acessa lá e compra o seu pro PS4 ou Playstation 5, ok? E claro, não esquece de comentar aqui qual plataforma que você vai pegar PS4 ou Playstation 5 Eu vou estar jogando o Playstation 5 E claro, trazendo vários vídeos pra vocês Quem sabe lives também Daqui pra lá eu já vou estar com uma placa mãe nova E eu pretendo fazer algumas lives pra jogar esse jogo com vocês E deixar registrados alguns momentos aqui no canal Fica o aviso pra vocês Fiquem atentos Ainda dá tempo de levar o seu Playstation 4 pra limpar E fazer com que ele não torre Enquanto você estiver jogando o God of Ragnarok É isso Um abraço galera, fiquem com Deus E fui Fiquem com Deus